Se é que eu posso assim dizer Cresci, vivi, percebi com a idade As pessoas cometem os seus erros Eu não estou cá para julgar ninguém Numa de vou fazer Vá, o senhor, ninguém erra Não, as suas erras Não hordaste rancor Eu perdoei Sim, tu já, alguns anos atrás tivemos uma conversa sobre E tu já me tinhas falado que sim Meio que até foste à procura dele E procuraste uma aproximação e tudo mais Eu perdoei o meu pai Ele Eu literalmente olhei para ele E percebi que se calhar ele não recebeu Coisas na vida Que justificavam Podia ser a justificação Desse tipo, que as pessoas não dão aquilo Que elas não têm Se calhar ele não recebeu esse amor E ele não dá esse amor dessa forma Porque se calhar, pronto, não tem, não recebeu Não sabe, o ato de amar Também é uma coisa que se desenvolve Então eu perdoei e decidi E eu, porque nós aprendemos até o último dia da nossa vida É pá Abriste a porta Abrir a porta e dizer É pá, meu Vamos lá Corrigir Quando tu voltaste a aproximar-te do teu pai Em condição em que ele estava? Por exemplo, financeiramente Tinha um bom emprego Era uma pessoa Como é que ele estava naquela fase? Naquela fase ele estava a recuperar a coisa Estava tipo a meio gás, né? Do género Sim, vivíamos num bairro muito bom Na Uila Perdão Lubango, no bairro da Laje Sim, ela era muito ausente Por razões profissionais também Mas Ao mesmo tempo Havia uma Havia uma ligação Que era quase que nula Do género Faltava aí qualquer coisa Que eu era muito novo para perceber Sim, não, mas Agora, né? Depois de adulto Quando o reencontra Reencontras não Porque ele sempre ali esteve, né? Mas quando Te ria aproximas dele Essa fase em que tu dizes Que o perdoaste Como é que o teu pai estava? Nessa altura Que tu te ria aproximas Porque nota-se perfeitamente Quem te segue Eu falo por mim E foi nessa altura Que nós falamos sobre Que de repente Aparece o pai do ditafinha Vocês até são parecidos e tal Nessa altura O teu pai era alguém Que estava estável na vida? Não, não, não Muito pelo contrário É isso que eu gostava de entender Ele estava muito mal Ele tinha acabado de perder Via judicial Né? Uma A residência que nós crescemos Oh Porquê? Ele perdeu a casa Porque ele foi a tribunal Com 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 o senhor na altura O O Pastora Bias Que Muito novo eu também Para perceber exatamente O que é que estava a se passar Mas a verdade é que ele perdeu Ok A casa E Eu fui percebendo Que é papo fónix Meu Como filhos que somos Conversei inclusive com a minha irmã Mais velha A falecida E dizia eu Epá Temos nós que fazer pelo nosso pai Aquilo que ele não conseguiu fazer por nós Então puxar Meio que puxaram o cota Sentei com ela E epá E decidimos cada um fazer a sua parte Né? Para darmos o exemplo Inclusive É para o resto Ok Daquilo que Vamos Anular os nossos traumas Vamos Perdoá-lo E vamos fazer dele o indivíduo Que nós gostaríamos que fosse Eu fiz uma música para ele Uma não Acho que fiz umas duas ou três músicas Dedicadas a ele Uma delas é o My Hero Outra é tipo Graças a ti Que é para estimular aquela coisa De dizer Tu tens amor Sim Andavas com o teu pai Por todo lado Andava por todo lado Pus aquela coisa Da autoestima dele De volta ao lugar Do tipo Vamos lá juntos Eu sou barbeiro Vamos Olha tens essa camisa Que vai te ficar bem Uau Essa calça vai Juntos E epá E eu fui vendo ele A voltar Né? Ok E epá E fiquei mega 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 feliz com isso Quando é que a vossa Relação se volta A deteriorar? Infelizmente A coisa Complicou-se Quando A minha irmã mais velha Faleceu Há quanto tempo? Já Quase Três anos A coisa Começou a ficar Complicada Um bocadinho Antes Disso Porque na altura Ele passou-me Uma informação Sobre a minha irmã E eu fiquei Totalmente Desapontado E eu Era aquele indivíduo Que acreditava Cega e piamente Naquilo que o meu pai Me dizia Né? Do género Já te deito um passo De confiança Não acredito De tudo De tudo Que sejas Que não me estejas A dizer aquilo Que é a verdade Claro Né? E A medida que o tempo Foi passando Infelizmente Eu pude perceber Que a coisa Não era bem Como eu gostaria Que fosse Né? Fiz julgamentos Errados A minha irmã E E ela Estava sempre A tocar Na mesma tecla A falar com ele E dizia Tens que corrigir Aquilo que tu Fizeste errado Tu passaste Informação Errada Tu tens Tu tens Corrigir Porque tu É que criaste Exatamente Essa situação De separar-nos E etc Porque eu falei Algo contigo Não sei exatamente O que é que tu Transmitiste Mas Corrige isso Porque tu sabes O que é que eu te disse Conforme Eu disse disso E Não entendi Na verdade Acontece com todas As famílias A nível de Desentendimentos Se aqui alguém disser Que não tem Desentendimentos familiares É mentira Somos humanos Somos diferentes Isso acontece Com qualquer Com qualquer pessoa Mas O problema De verdade Do meu lado Para com ele Começou Quando a minha irmã Deixou claro Exatamente aquilo Que eram As vontades dela Se acontecesse Alguma coisa Ela estava doente? Ela não estava doente Mas parecia Que ela já pressentia Porque ela fazia A questão de dizer isso A todo mundo Ela dizia a todo mundo Aquilo que ela realmente sentia Então ela deixou uma mensagem Se me acontecer algo Quero que façam isto Aquilo E o que é que ela desejava Que fosse feito Caso lhe acontecesse Alguma coisa? Ela foi Bastante direta Com aquilo que era A vontade dela Ela não deu muitas voltas Ela foi clara em dizer Se Me acontecer alguma coisa Eu quero que vocês Entreguem tudo aquilo Que me pertence Tudo aquilo que tem O meu nome Ou seja lá o que for A nossa irmã A Gema Que é uma das mais novas E ele sabia disso? Ele sabia disso Concordou com isso? Ele não tinha que concordar Porque era a vontade dela Ok Quando chega Ela não tem filhos? Não tem filhos A vossa mãe também é falecida? Nós não somos filhos da mesma mãe Mas a mãe dela também é falecida Pronto Assim sendo Não tendo filhos A mãe sendo falecida O teu pai é Supostamente O herdeiro Mais direto Sim A lei diz exatamente isso Não passa para os descendentes Então passa para os descendentes Quando não existem descendentes Pronto Pronto Entreguem as minhas coisas A minha filha Noxa Que é uma das filhas Os filhos não discutiram com o pai Não discordaram Não tem que fazer nada disso Porque era a vontade dele Sim Nós somos africanos E essa questão é muito forte Exatamente Quando chegou a altura Infelizmente Do passamento físico Do meu avó Os filhos cumpriram Uau Exatamente assim Sentaram-se Olha Sabemos nós exatamente Qual era a vontade Do pai Então vamos fazer a vontade dele Pá Fulana Essa filha que o pai disse Que te entregássemos isto Uau E nada de complicado Cada um foi para a sua vida E vem aí exatamente A expressão do descansar em paz Então o teu atrito Com o teu pai Acabou por ser Porque ele não quis entregar A tua irmã Como era o desejo Da tua irmã que fosseu Exatamente Foste só tu Quem teve esse atrito Com o teu pai Ou os teus outros irmãos Juntaram-se a ti No sentido de se posicionarem Para ele fazer A família toda E ele mesmo assim A família toda Como a gente costuma dizer Mandou lixar A família toda Ele foi claro em dizer Que Primeiro A primeira reunião Ele concordou A primeira reunião Após o passamento físico dela Assim vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Depois Ele começou a criar Entraves Não só entraves Ele primeiro começou Indiretamente a passar A visão Que era do género Aquilo que nós Como família Fazemos Nós temos o hábito De Não Determinar Aquilo Que é O bem De outra pessoa Claro A gente opina Ok Pronto Olha Isto aqui Fulana Tu tens vários caminhos Para poderes fazer isto Ou aquilo Sobre esta situação A decisão A decisão É tua Porque deixaram as coisas Para ti Ok Então tu é que deves decidir Mas eu Acho Por exemplo Que era melhor Tu seguires este caminho Por causa disto Disto É o meu Conselho Claro Tio fulano O meu conselho seria Este 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 Olha Y e tal Cada um dá Exatamente aquilo Que é o seu conselho E nessa altura De dar-se os conselhos Um bocadinho à esquerda Ou um bocadinho à direita Começou exatamente a complicação Porque ele começou a determinar E nós começamos a dizer Epá Mas como é que tu estás a determinar Quando todo mundo sabe Qual era a vontade Da própria Nós até reunimos-nos e Ah não, não, não Eu é que sei E eu é que sei E ele foi criando situações Foi criando situações E eu ainda sentei com Os irmãos e disse Epá Eu estou a sentir o mais velho Quer curvar para a esquerda Eu estou a sentir a querer curvar Mas de qualquer forma Eu vou tentar com o vídeo Disseram Pá, mais velho Vem cá à minha casa Vamos conversar Pá, mais velho Pô, meu Não faças isso, meu Isso é das piores maldições Que uma família pode ter Em não cumprir Com a vontade Da pessoa em questão, meu Foi nesse momento Em que tu sentaste Para conversar com ele Que existiu O tal episódio Que se noticiou Como sendo uma agressão Isso não Isso foi ligeiramente após Ok Porque foi do género Tu agrediste o teu pai? Não Nunca tocaste o teu pai? Nunca deixaste um empurrão Que ele caiu? Não, não E é exatamente aí Onde a coisa depois muda de figura Foi do género Epá Ó o mais velho Eu agora sou o filho mais velho Ok Tu A fazeres isso A minha irmã mais velha A falecida Tu estás a demonstrar Literalmente Que isto é uma ameaça Para mim Né Eu começo a olhar para isto E começo A ficar com receio Ok Independentemente de eu ter filhos Nós temos vários exemplos Desses na nossa sociedade De famílias Que independentemente De haver filhos ou não De falecidos A família chega e diz Que isto é Que aqui As pessoas estão a olhar E ninguém faz nada Eu disse Olha pai Eu peço-te perdão Mas eu não vou poder Concordar Com isso Porque a pessoa em questão Falou com todos nós Inclusive é comigo Eu não posso permitir isso Porque isso será uma maldição Que até os meus filhos Irão pagar Uau E eu não posso permitir isso Eu não posso permitir E é exatamente aí Onde começa a boca Começa a não boca Começa a boca Sim, mas como é que foi parar Os portais Nós tivemos Os maiores portais De entretenimento de Angola Inclusive rádios também Porque eu ouvi também Na rádio isso Tivemos na comunicação social Sim A notícia De que o Dita Finha Agrediu Exatamente Espancou o seu pai Exatamente Quem é que leva Esta informação para a imprensa Pronto Aí vem exatamente o ponto Muito antes desse episódio Ele já tinha inclusive Enviado uma mensagem Para um dos tios meus A dizer Ah, o Dita Finha Está a tentar Intermeter-se nisso É bom que ele saiba Que eu destruo A vida dele em um minuto Uuuh Bom, um minuto Um minuto é um clique Literalmente, né? Eu iria interpretar igual Né? Um minuto é um clique Destruir a minha vida Só estou a ver Dois caminhos Um Ou matar-te Mandar-me fazer mal E há Espor-te publicamente E acabar com a tua Ou espor-te publicamente De uma forma E acabar com a boa reputação Que tu tens Né? Passa o termo Até porque várias vezes Quando eu fui fechar contratos Ele veio comigo E ele ouviu Aquilo que as pessoas diziam Ao meu respeito Podia um indivíduo Com postura Pô, sim senhor Faz A, faz B Gostamos muito dele Até as pessoas diziam Pô, as marcas gostam Desdi Meu dia Parabéns pela educação Que deu ao seu filho Exatamente Tem um rico filho E tal E pá 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 E era aquela coisa bonita Portanto ele tinha conhecimento Daquilo que podia Eventualmente ser O ponto A afetar Então pronto Supostamente partiu mesmo Do teu pai A divulgação dessa informação Sem dúvidas Mas agora Venha exatamente aí O ponto mais importante Ele Quando Eu fui conversar com ele Pela última vez Porque ele depois insistia E ele fez várias outras coisas Que eu teria que falar aqui De nome de outras pessoas E etc Que era para realmente Explicar Explicarem essa parte Que eu percebi exatamente Aquilo que ele queria E eu disse Oh mana Eu já não consigo mais aguentar Então É assim A falta de respeito Tem limites Eu pus Exatamente O meu pai A viver numa casa Minha Ok Que nunca foi passado Qualquer documento Em nome dele Se eventualmente Existir algum documento Acho que Documento é documento Tem como se mostrar E eu disse A ele desde o início Olha Vais viver cá Para te orientar Seguires exatamente Aquilo que é a tua vida Até onde tiver Que ser Até onde te sentires É pá Sentires que és ficar É pá Sempre Sentires e tal Mas é pá Nós como família Tentando Ajudá-lo Estamos a falar de um pai Que não deu caso A filho nenhum Ok Muito menos a mim Já E E no entanto Quando ele Eleva Exatamente a fasquia Eu comecei a sentir-me Fó Realmente Magoado Por estar a ver O meu pai Que errou bastante Connosco no passado Ele fez coisas muito graves Não adianta agora Ficar aqui Como se eu estivesse a pintar Internamente A minha fé Lava a roupa suja Do passado Já pronto Perdoamos E eu Não estava a acreditar Que fô És tu que estás a fazer Pior do que aquilo Que fizeste Outra hora Ou pelo menos Equivalente Então tu De certa forma Quiseste retirá-lo Dessa casa Exatamente Que foi do género Ele não cumpriu Com o supostamente Acordado A vontade da tua irmã Exatamente E tu me aguado Com isso E é do género Não até conficas Não Porque é do género Se tu não estás a pensar Na maldição Que isso pode criar Para os meus filhos Para os meus netos Que tem um dos filhos Que até tem o nome dele É pá Então não há nada Mais a perder Não há mais nada a perder Vou ser tão mal como tu Que não é só fazer isso Na verdade Nem é ser tão mal Quanto tu É só É pá Ofende-me Mas não me ofendas Dentro da minha casa Ok Lixa-me Mas não me lixes Dentro da minha casa Não faças isso Podes fazer o que estás a fazer Igualzinho Mas fora da minha casa Porque isso é o meu suor Sim Fui eu que trabalhei para isso Não foste tu que compraste Sim Então sai da minha casa E faz o que quiseres Estamos a falar de um pai Que pôs a minha irmã A falecida Fora de casa Com 13 anos de idade 13 anos Uau E agora estava-se a bater Pelas coisas dela Pelas coisas dela E é pá Quando exatamente Ele decidiu fazer O que ele tinha que fazer Ele Eu ainda dei a liberdade De dizer assim Diga-me por favor Quanto tempo é que você precisa Para Sair Para ausentar-se Da minha casa E ele Ironicamente Duas semanas Se calhar-me ao senhor Duas semanas Calha dia Ibsen É isso que me está a dizer? Sim Está bem Chegou no dia Do vamos ver E ele nem sequer falava comigo Ele transmitia recados Ai não Vou precisar de mais 4 dias Vou precisar de mais 5 dias Acho que já está a brincar Com a minha cara Ia fazer exatamente As mesmas coisinhas Assim estranhas Já estava a começar a ver Conversinhas de internet Não internet E eu comecei logo a ver Hum Está a vir Está a vir Aquilo exatamente Que ele queria E pronto Depois de tudo isso De variadíssimos outros problemas Porque ele sempre teve problemas de álcool Sempre teve problemas de drogas Ofereceu cocaína Um dos meus irmãos Opa E tudo isso Que a gente acabou por meter de lado Quando eu cheguei para lá E pedi-lhe para sair Ele começou a fazer bullying comigo Como? De género mesmo assim É que tu quer? 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 Por favor se retire então Já está Você já excedeu Bem mais do que o tempo Que você pediu O tempo que você próprio Determinou Por favor se retire Ele passava com o telefone Assim no peito Como se estivesse a filmar E tal Eu Epá Mas senhor Por favor Ponha-se lá fora Ponha-se lá fora Então é deste episódio Que falam que tu o agredeste Exatamente Exatamente nesse dia Por favor ponha-se lá fora Ele sai Volta a entrar Faz assim um bullying E tal E não sei o que Mesmo assim A provocar De propósito Para ver se cria Assim um conteúdo bom Para bombardear No clique do minuto E explodir contigo Comigo no caso Eu disse Olha por favor Já estou mesmo a perder a cabeça Ponha-se lá fora Eu ponho ele lá fora E fecho o portão Ok? Quando Íamos a sair Que era para Pões lá fora como? Tipo sai Ou lhe agarraste Empurraste Não, não, não Será que é isto Que se fala da questão? Não, espera Vai lá chegar Chegamos e tal Por favor retire-se Ok Retire-se Por favor retire-se Porque e tal E tal E não sei o que Mas encontramos ele já Num grupo de jovens Todos assim Já passarem Umas coisas agressivas Ok Ele já estava também Alterado Não, já estava lá Com o pessoal dele E tal Tranquilo Quando chegamos lá para fora Exatamente naquele momento A metermos as coisas dele para fora Ele assim A rir-se E tal E etc Porque ele sabia o que ele estava a montar Ok Ele dirige-se na minha direção E dá-me um soco Ou seja Estamos a falar De uma criança Que tem os traumas Que eu tenho E que ainda assim No mesmo momento Em que ele tenta dar-me um soco A única coisa que eu consegui fazer Foi proteger-me Ok E quando protejo-me Exatamente Naquele momento Naquele momento que ele vem para cima de mim No ato do soco Ele escorrega Ok E ele Aquilo tinha assim Uma escadazinha aí E ele bate Exatamente ali No chão Nunca puseste os fungos À frente Para bater no teu pai Ou Eva Podem perguntar eventualmente Mas que eu sei quem nos está a ouvir Porque as pessoas Sim, mas é o que eu estou a dizer Estava a estar protegendo Sim, sim, sim É do gênero E também não é uma coisa em câmara Então vamos ser adultos Quem nos está a ver Tipo eu de repente faço isto Este é um movimento rápido É o rápido E o que é que acontece Nós somos adultos Podem perguntar a qualquer indivíduo Que pratique Artes marciais Eva Se eu der-te uma chapada bem dada Eu fico com sinais Sim Não é apenas a única pessoa Que fica com sinais Por isso é que no pugilismo Enrola-se Aqueles panos Então tu não o espancaste É impossível Não, atenção Você fica com sinais Sim, sim, claro Você fica com sinais Por mais fraca que a pessoa seja Se tu dês assim Tipo pelo menos Uns cinco socos bem dados Na cara de alguém Tu ficas com sinais De que Fizeste aí alguma coisa Realmente agressiva E a pessoa também No rosto Ele tinha coisas Não, a pessoa fica E a pessoa que agrediu Também fica A não ser que tenha usado Algum Então não é o caso Claro que não Ok? De forma tranquila Então Naquele exato momento Ele sai exatamente daí E tal Vai lá para a tua vida Porque era o indivíduo Que estava a exigir E a determinar Que as coisas Que a filha deixou São dele e ponto Por cima da vontade Da filha falecida Ok? Então já que essa é a tua vontade E sem esquecer Antes de marcarmos esse passo Primeiro entregamos a ela as coisas Primeiro Ok Então Já tens para onde ir Agora sai da minha casa Exatamente Ok, top Ok? Sai da minha casa Porque tu tens para onde ir Sim, vocês ainda podiam ter Tipo tentado Limitar o acesso Delas coisas Não Deram tudo Mas sai Estás a fazer contra Chamamos um tio Para presenciar Chamamos vários Mas apareceu um Que presenciou exatamente isso Uau Nos chamaram mais velho Eu como irmão mais velho Ainda disse Olha minha irmã querida Onde quer que tu estejas Tu estás a acompanhar Tentamos fazer a tua vontade Ao máximo Mas Sim, e eu achei muito interessante Porque os teus irmãos Vieram publicamente A posicionar-se E dizer que de facto Não era Que tu não tinhas agredido O vosso pai Que estavam lá E que não era esse o tema Tipo Eles posicionaram-se Se eu achei isso muito interessante Porque acredito que também Nenhum filho Se iria posicionar Se não tivesse Um motivo razoável ali Para trazer a verdade Né? Oh Eva Eu digo-te assim Filho Que agride o pai Filho que espanca o pai Conforme foi vendido Aí na mídia A espancar Eu até quando vi aquela notícia Eu disse Eu acho que até saltei Na cara dele E dele assim Uns bons Uns blocos E etc Um filho que tem O instinto de espancar o pai Não faz o que eu fiz por ele Sim Não faz Não faz Não faz Não faz Não faz de forma alguma Não faz Não faz Agora Atenção Repito Estamos a falar de um filho Que nunca recebeu uma casa do pai Sim Mas é o filho que Quando recebeu a casa Que recebeu A primeira Eu não tinha a minha A TT Eu literalmente priorizei O meu pai Uau Eu puse o meu pai a viver lá E eu a viver de renda Ok? Eu continuei a viver de renda E eu puse o meu pai sem pagar a renda Uau Deixa-me lá ver E estamos a falar De um indivíduo que tem Reforma Ok? E nós nessa vida De pancada eu Com filhos Uau Ok? Mas olha As bênçãos Que esse gesto Terá para ti Irão se multiplicar Enormemente Até na forma como Os teus filhos Te irão tratar no futuro Então Nunca te arrependas Nem nunca fizeste Uma coisa certa Mas bem a parte mais engraçada Quando eu comecei por fazer isso E ainda pedir os irmãos Para estarmos juntos e tal Os meus irmãos eram francos Em dizer-me Epá Tu estás a fazer isso Mas eu tenho dúvidas Que este indivíduo realmente Tenha mudado Hum E eu disse Não Vamos lá acreditar Vamos lá acreditar E fazer aquilo que Eventualmente tiver Ao nosso alcance Nós vamos embora Nesse mesmo dia E surpreendentemente Literalmente No mesmo dia Rola um vídeo Ele no chão Deambular No chão Um pobre coitado Com as coisas aí Tocar eu Não tenho para onde ir Sendo que ele já tem As coisas da tua irmã Que envolve também uma casa Não está lá tona Epa Atenção Um apartamento Do milhão de dólares Pelo menos Estou aqui Coitado Pôs-me na rua Há um filho Que eu fiz tudo por ele E etc Um pá 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 Aí eu juntei um ponto Com o outro Ah Um minuto Um minuto E o indivíduo Que estava a entrevistá-lo Perguntas muito bem elaboradas Atenção Sem Por um único segundo Alguém me ter feito Uma única pergunta É É É